Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Beatriz do canal PiaBook, um canal sobre livros e leituras. E hoje estou aqui para vos mostrar a grande pilha de livros que chegou cá a casa no mês de Março. Foram imensos mesmo, entre compras e recebidos, tenho aqui uma pilha jeitosa, nem pensem que fossem tantos agora que estava a preparar o vídeo, é como apercebi disso. Mas vamos então, sem mais demoras, mostrar os livros que chegaram. Em primeiro lugar, temos aqui, isto não tem qualquer ordem, não tem ordem de chegada, é mesmo a ordem da pilha. Temos aqui o Segredo Mortal de Bruno M. Franco, um livro que eu já estou a ler agora para abri-los, já comecei a ler isto, estou a adorar isto, o mesmo a gostar muito. Em breve teremos cá a opinião no canal com participação especial do autor. Estejam atentos porque vai ser um vídeo super, super especial. Eu vou abrir uma caixa nos stories do Instagram para vocês poderem colocar uma perguntinha ou outra, a vossa escolha que queiram mesmo questionar ao escritor. E portanto, se não seguem o meu Instagram, está aqui na caixa de descrição, vão lá e sigam porque às vezes eu ponho lá coisas relacionadas aqui com o canal e que se calhar vocês poderão ter interesse. Portanto, este livrinho, eu não vou falar muitos livros porque são imensos e não saímos mais aqui. Estou a ler então isto ao Dror, fiquem atentos à minha opinião. E obrigada ao Bruno e à Cultura Editora por me terem então disponibilizado este exemplar. Depois temos aqui A Dança das Estrelas de Ema Donoki, um livro que eu já li, já tenho opinião aqui no canal, uma leitura 5 estrelas que eu adorei. Vejam então o vídeo de opinião para saberem mais e também falo dele no livro de leituras do mês de Março. Obrigada ao Porto Editora. Depois temos aqui Segredos Obscuros de Jordan Rosenfeld, um livro que faz parte de uma série, é o primeiro de uma série de policiais. Eu nunca li esta série, mas como toda a gente fala bem, eu quis experimentar. E então solicitei um exemplar à soma de letras, só que por engano vieram dois. E então estou a fazer um passatempo aqui no canal, podem ir lá visitar este vídeo, um passatempo em que estou a oferecer um exemplar novinho em folha deste livro a alguém. Portanto, é só subscreverem o canal, deixarem like no vídeo e comentarem se querem participar. São as únicas regras. Está o vídeo aqui disponível, uns videozinhos atrás deste, por isso vão lá e participem. Estou mesmo muito curiosa com esta série e obrigada à soma. Depois tenho aqui Um Longo Caminho para a Casa de Halen Halath, uma leitura que vou iniciar agora numa leitura conjunta, no Instagram, dia 8 de Abril. E portanto, estou muito curiosa, tem uma premissa muito interessante. Fala dos pomos correio na ajuda que eles tiveram na guerra, em transmitir informações, na ajuda que tiveram para os aliados, para ajudar então a terminar com esta guerra. E portanto, estou muito curiosa com este livro, é para começar nos próximos dias, por isso estou mesmo muito ansiosa. E obrigada à Planeta por me terem cedido então um exemplar. Depois temos aqui Caminhos de Paixão, da Florencia Bonelli. Um livrinho que é o terceiro desta série de Caminhos de Paixão, apesar de serem uma continuação da trilogia Cavalo de Fogo. Agora estamos então a investigar a história de La Diana. Eu já li o primeiro destes três, que já saíram. Este é o terceiro, por isso ainda tenho de ler o segundo, mas fiquei muito agradecida à partidora por ter lembrado de mim e me terem enviado este exemplar. Quero muito ler, eu gostei muito do primeiro. Fala essencialmente da Guerra dos Balcás, que foi um termo que eu também nunca li, mas também gostei muito e quero saber mais sobre isso. Portanto, tenho mesmo de voltar a pegar nestes livros. Depois tenho aqui uma compra que eu fiz, Cidades de Papel de John Green. Falei um livro que eu li há muito tempo, quando andava na universidade. E que gostei muito, mexeu muito comigo na altura. E portanto, eu estava à espera de vê-lo. Eu lio da biblioteca. Eu estava à espera de vê-lo numa boa promoção para o comprar. E finalmente vi-o numa promoção fantástica. E depois de ver o meu livro está novo. Tenho jack-at do filme e tudo. Já vi o filme, já li o livro. E estou recebendo-me a pensar em reler este livro. Porque na altura eu gostei muito deste e do A Procura da Alaska. Também gostei imenso. Que é um livro que também, quando eu vi a bom preço, vou comprar. E quero guardá-los para a vida. Porque foram livros que realmente tiveram um impacto forte em mim. Portanto, fica aqui esta sugestão. Depois tenho aqui uma compra também que eu fiz. Que foi este, o último voo de Julie Clark. Um thriller que mexe com voos, aeroportos e aviões. Que são uma coisa que eu adoro. Adoro thrillers e adoro aviões. Não, mas gosto muito quando se passam em aeroportos e esse tipo de coisas. Porque é uma coisa que eu também adoro. Gosto muito de fazer, gosto muito de viajar. E portanto, eu achei que este livro seria o ideal para mim. Achei que eu ia gostar muito. Portanto, já ouvi opiniões positivas e negativas. Será uma leitura também que eu quero fazer em breve. Ainda por cima ele é fininho. Acho que se vai ler muito bem. E estou mesmo curiosa, então, para saber o que é que eu vou achar deste thriller. Depois, tenho aqui Cartas à Terra, que foi o autor Gonçalo Soares, de Jesus, que me contactou. A ver se eu queria ler o livro dele. E eu aceitei prontamente. Porque eu já tinha ouvido uma carta dele, que está aqui neste livro. Que era a carta de Afonso Henriques. E gostei muito. Achei a escrita muito bonita. Então, fiquei muito agradecida ao Gonçalo por me enviar o livro. E estou muito curiosa para ler. E, portanto, lê-lo, então, em Abril. Já li uma carta a Fernando Pessoa e gostei mesmo muito. Tem uma escrita mesmo bonita, mesmo sentida. Que transmite sentimentos, transmite verdade e transmite aquilo que ele quer transmitir. Que são também algumas, como é que eu ia dizer... Algumas criticazinhas, então, também à sociedade. Para quem não sabe, isto são cartas antepassadas a pessoas importantes da nossa sociedade. Que já faleceram, não é? Temos aqui Padre Adalos Barrota. Temos... Quem temos? Temos alguns reis. Temos... Algumas pessoas eu não conheço. Temos a Malé Rodrigues. Pronto. Temos assim, vários, várias... A Fernanda Pessoa já tinha referido. Camões. Pronto. Várias personagens importantes da história de Portugal. E são cartas, então, a esse antepassado. Está muito interessante o livro. Uma ideia muito interessante. Depois temos aqui Instinto. Um thriller também que vai sair agora. Penso que é 13 de Abril. Nas livrarias. Que eu também estou muito curiosa. É um thriller mais acordado do ano. Falar muito bem neste thriller. Parece que ele teve um sucesso enorme lá fora. E, portanto, eu estou também muito curiosa para ler este livrinho. Acho que vai ser também viciante. Estou mesmo, mesmo, muito indezermada. Estou sempre indezermada. Não há tempo é para ler tantos livros, mas eu estou sempre indezermada para ler tudo. Aliás, se eu compro os livros e se os solicito às editoras é porque eu tenho mesmo vontade de os ler. Só que, às vezes, o tempo esquecei e não consigo ler tudo. Vocês sabem que eu não leio assim muito por mês. Mas eu também prefiro, às vezes, que as leituras me acompanhem. Eu gosto, essencialmente, aquilo. A minha média é um livro por semana. Eu, durante a semana, nunca consigo ler muito por causa do trabalho. Só que ao fim de semana consigo avançar mais. Mas, durante a semana, às vezes, há dias que, pronto, ainda consigo ler umas páginazinhas ao fim do dia. E, por isso, o livro normalmente acompanha-me durante uma semana. Mas eu acho que também, quando leio os livros demasiado rápido, dois ou três dias, aquele livro acaba por nem me marcar muito. E eu gosto de acompanhar as personagens durante mais tempo. Porque uma pessoa aperfeiçoa-se às personagens. E eu gosto de as acompanhar durante mais dias, que é esta leitura. Porque, depois, uma pessoa, parece que vive o cotidiano a pensar naquelas personagens e com elas. E, então, eu gosto mesmo. Mas, isto para dizer que eu gosto muito de ler. E vocês já sabem isso. Mas quero ler este livro também em breve. E, por fim, tenho aqui uma prendinha. Que foi uma prendinha de aniversário antecipada. Eu faço anos dia 10 de Abril. Mas a Rita, a minha querida Rita, quis-me oferecer. Rita Andrade. Ela tem um Facebook e um Instagram de leituras. Ela quis-me oferecer. Então, uma prendinha. Com medo que não chegasse a tempo. Eles chegam ainda em 31 de Março. Portanto, ainda conta para o book haul de Março. Que foi este o Crimes Inocentes de Gabriel Magalhães. Uma sugestão de leitura para o meu projeto Mais Trila. Para a categoria de Autor Português. E enviou-me também um marcadorzinho muito giro. Portanto, muito obrigada, Rita. E foram estes, então, os livros. Que chegaram, que eu comprei. E estou muito contente. Apesar de serem imensos. E não vou conseguir ler tudo em Abril, como é óbvio. Mas estou muito contente. Então, com estas novas aquisições. São tudo livrinhos que eu quero muito ler. E, por isso, digam-me. Se já leram algum destes. Se têm alguma opinião para mudar. Não se esqueçam de deixar um like. Muito importante. Se gostaram deste vídeo. E se ficaram com interesse em comprar algum destes livros. Comprem com o meu link da afiliada da UQ. Que está na caixa de inscrição. Vocês não pagam mais nada por isso. E eu recebo uma pequenina comissão. Que posso usar lá na UQ. Para comprar, então, novos livros. E para vos trazer novas novidades aqui ao canal. Muito obrigada por assistirem. Beijinhos. E vemos-nos no próximo vídeo. Tchau.